E aí galera do YouTube, hoje mais um gameplay de DC Universe, no alert de 4 player, da Air 3, alert de 4 player. Coach City. A galera tá toda aí. Eu não tô aqui pra fazer mesmo. Não? É começado agora. A missão hein cara, a missão. Lá os bichos pra trás, não precisa matar não, se você morrer é só reviver. Caraca, com outro bicho. Sai da frente. Cara, eu preciso pegar mais trelo. O bicho não morreu. Morreu. Ai que saco, quero ir rápido. Os bichos ficam atrapalhando. Sai, 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 sai. Eu tô andando na cabeça dos bichos. Não, bicho. Caraca, ele tá mirando lá. Que saber. Morrer. Quer saber. É cara, pô, mó vacilo. Já vi, olha no mapa, olha a camada que tá em volta de mim. Acontece a mesma coisa comigo. Tipo agora. Nagalum. Não, para aqui, para aqui. Onde você está? Eu tô fazendo a missão. Tô jogando as paradas aqui. Caraca, bicho. Olha, no que que ele jogou? Ele jogou pro lado, maluco. Parada é essa aqui. Quais a missão? Lúbios. Meu robôzinho tá morto. Não, porque ele joga pro lado. É, tá acontecendo a mesma coisa comigo. E não tinha nem bicho do lado. Tu já viu a quantidade de bicho que tem ali. Onde a gente tá? Onde eu tô? Cara, eu só sei que o mapa tá vermelho em volta de mim. Não adianta, eu vou ter que bater lá. Tem uma cambada aqui no meio também, ó. Ih, esqueci do robôzinho. Tem o cara parado também. Eu vi. Sai do escudo. Morra. Sai daqui. Caraca. Eu não consigo nem fazer nada, maluco. Os bichos me jogam pra longe. Que é pro escudo desse infeliz. Olha o que que tem. Tudo damage. Caraca. Hum, foi. Morreu. Eu tenho um aqui que tá quase acabando o tempo. Eu joguei em você. Pegue aí. Eu já tô com um na mão. Taca lá. Ai, mais rápido. Eu joguei na tua cabeça, maluco. Pega e joga. Acho que não dá tempo. Caraca. Você tem um bicho do meu lado. Falta a mira, tá nele. Não, não tá. Tem dois aqui. Tem um cara que tá retardadíssimo, maluco. Qual? Um negalon aí? Ah, ele tá que nem um louco aí batendo no meio do nada. Ele é vacilão, cara. E o outro tá lá na frente. Lá atrás. Na frente ou atrás? Decide, pô. Não sei. Ele tá voando por aí. É só nós dois que tamo fazendo essa basta. Pega aí. Eu joguei aí na tua cara. Fica perto. Sai daqui. Morreu. Falta quantos? Não sei, mas eu tô com raiva desse cara. Vou achar uma carro assim. Ih, você tá muito ainda, maluco. Que que tem um ali? Tem um aqui que já vai acabar o tempo. Ó, joguei aí. Vai, 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 mais rápido. Péssimo lugar pra cair, hein. Ó, tem um cara parado lá no telhado de um lugar. Retardado. E eu joguei o negócio todo errado. Nem vai dar tempo de jogar aí. Esse cara tá fazendo aqui parado. Eu vou voltar lá. Pegar de novo. Cara, são dois caras nubes junto com a gente, cara. Time bosta. Um cara vai morrer aí. Ih, maluco. Chegou cambado aqui. Não, bicho. Não é pra jogar aqui, cara. Então leva 90 e pouco. Ele não é nubes. Ele tá de zoeira. O que fica de zoeira é nubes. Pega, bosta. Falta mais dois, cara. Pega mais um aí. Trala. O que foi? Cadê? Onde que tem mais? Tem um aqui. Um arrobozinho. Ajuda aí. Dá teco nesses bichos. Taca lá na frente que eu pego já. Perfeito. Não. Tem uma arrobo. Uma arrobo na minha frente. Não dá nem pra eu tacar. Perfeito. Olha ele com a mulher. Aleluia. Era como eu queria ter mais Cadê os bichos? Tem um bicho para matar Sai daqui Caraca, eu estou com a vida Nem tinha visto Isso não dá dano Mas pelo menos eu recupero a minha vida São quantos mais? Que mais nossa? Minha boa Então vai ficar famosa Estarás com o desse bicho aí Batei de pé Eu quero aparecer no videozinho Então não vou ajudar Está apanhando aí Olha ele ali Olha ele ali Eu disse que é o Barra-dense Pá-pá-pá 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 Cê tá vendo isso, cara? Caraca, eu não tenho medo Vai bater não? Eu vou morrer Vou usar essa bosta Vou usar essa Aqui está um caminhão Me rasinho Quer saber? Vou usar esse aqui Calma aí, bichinho Ele saiu só quando acabou Eu vou morrer Se o bicho continuar me focando Ele está focando no meu robozinho Agora O robozinho Usa o escudinho aí O cara Morreu Esse cara está morto no tampão, não é? Ah, deve estar Ele está parado ali em cima do telhado Caraca Eu consegui desviar do ataque dele Meu robozinho está batendo nele enquanto isso Morri Não quer me salvar, não? Vou esperar a Kalka carregar Cadê? Quem é que? Vai logo, cara! Ele está precisando da minha ajuda, é? A Kalka não carrega enquanto eu estou morto Que feio Bem feio Que que sim Ah, vou morrer de novo Não, eu tenho coquinha agora Toda essa bosta Ah, bicho Não faz isso Cara, eu vou morrer Olha os bichos me focando aqui Você morreu O cara tem o que ele salvar aí Eu acho que ele é mais tremor Eita, eu coloco essa bosta aqui E nem tem para a base Eu ganhei uma Prometion Lock Box Eu? Olha o style que eu ganhei Que isso? Browning? Uhum Você já colocou o shaggypunt no teu browning? Já Por que? Qual a sua dual-wield? Dual-wield usa o browning? Usa as mesmas coisas então do outro Eu espero que sim Mas eu não vi Tem que invocar o robôzinho Tem uns bicho cambado ali na frente Vamo logo 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 Sabe o que está passando aqui do meu lado, cara? O nosso segundo gameplay de um DC No notebook Já viu quanto bicho? Já Tudo morrendo Tudo fraquinho Lantarna verde São tudo fraco Os dois caras estão lá atrás Quem foi que nem sua votação? Foi você? Não Pera O que é que ele já enchei em Marcelo lá? Ele não está fazendo nada também É Faz nada e quita os outros Fulgado Para iniciar a votação para quitar ele Ok Pera aí Pera aí Botou errado Cadê ele? Ele deu quase nada de dano, cara Como assim? QF4 Group Jaxim Blá 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 Que que foi um grupo? Item para o Elton Caraca Serve para você Pega aí Eu não tenho Sai Por isso que eu falei Pega aí Eu queria ver se está aí Eu queria ver se está aí Porra bicho Legal Cadê a tua? Aqui É qual? Você está usando ele agora? Sim É isso aí Parece igual É É É É É a mesma forma Mas só que não é de jogo Gosto O cara O cara é quanto? Iniciei a votação Você votou aí? Iniciou ou não? Hã? Iniciou ou não? Como assim? Cri Cake from Gru Ah Eu não posso hermitar ninguém quanto eu estou em combate Ai Espirar no meio da gravação Que horrível Agora eu não estou mais em combate né, até parece olha o quanto bicho tem aqui. Que tal a gente ir para a próxima parte logo? Os bichos vão vir atrás né, pera a próxima. Ainda vem aparecendo mais aqui. Essa parte é chata. Poderia falar a gente como é que limpa. Eu vou ficar perto dessa bosta que fica recuperando vida. Ai maluco. Tem muito bicho. Ai não estou mais em combate. Agora estou de novo. Vou tentar agora. Caraca. Ai eu estou em combate cara. Quebrar o escudo dele. Moloco não sabe disso. Para que lugar eu tenho que ir para sair de combate? Aqui em cima você é. Ah é meu robôzinho também. Fica me colocando em combate toda hora. Pronto. Eu espero que entre alguém que seja bom. Não tem ninguém falando. Não tem ninguém falando. Não tem bicho aparecendo. Para mim está bugado. Para mim está bugado. Vai lá subzero. Usa os seus 500 Station Cast para mudar. Mudar o que? O seu nome ai muda para subzero. É melhor vocês virem logo. Tá bom? Ouviu? Não. Você conseguiu? Caraca vida do bicho. Estou falando que essa abaixa é muito apelona. Ai caraca. Eu não estou nem batendo. Caraca bicho. Eu não consigo nem bater no bicho. Morreu. O que foi? O que foi? Uma máscara. Boa. Não. É boa. Estou meio da precisão. Olha essa pasta ai. Mais 20 segundos. Eu estou usando o Dual Wig. Esse tempo todo? Não. Já chegou a parte que eu queria. Já. Ok. O que você quer fazer aqui? Vai tentar matar todo mundo ou vai pular? Eu estou pulando. É. Eu vou pular tudo. Ah é aqui. Ah é aqui o que? Ah o ultimo briefing. Não. Deixa eu ver onde é o outro. Não. Não. Joguei que é meio muito longe. Chega ai. Bora fazer missão. O robôzinho. Tanque ai para mim. Pelo amor de deus. O robôzinho. O tanque ai para mim. Onde você está? Eu estava do outro lado. Tem que quebrar o escudo deles cara. O que vocês estão fazendo ai? Não. Eu estou junto com o maluco aqui. Quer ver se você morre ai no meio. Caraca. Ela está dando lag. E a minha vida desceu muito de repente. Morri. A minha vida desce. Não. Também. Ah já era. Vamos embora. Sabe o que a gente está fazendo? Matando o Don's Day Ih, o cara usou o Trink de recuperar a vida Tentei tacar uma coisa aí, não deu muito certo Robozinho Kamehameha Dano em todo mundo Ah, droga, os caras impediram o ataque Nenhum robôzinho nem foi criado Onde fica a próxima parte? Tem que matar os bichos daqui pra aparecer o chefão É, a gente tem que salvar os caras Sabe aí onde tem os pontos verdes no mar? Então, é aí que a gente tem que ir Tem que matar os bichos de lá É Que aí a gente salva os malucos Ai, cara, esses bichos são muito fortes Ô, Rage É só o Rage que mata que nem maluco Percebeu? Juntam uma cambada Mata Caraca, eu tô vendo um jato aqui Um caça passando Cadê vocês? Eu tô aqui na área de um, pô É, tem dois aí Um do lado e o outro Vem cá, vem cá, eu tô aqui já Eu esqueci de fazer robôzinho de novo Não, bicho Os bichos tiram meus tudo muito rápido E os bichos me matam muito rápido Craca tudo amarelo já, maluco Artrocitos Os feios Acabar com uma raça Cadê? Tem barril de vidro? Vou jogar nele Pior que não entrou outro maluco, né? Não preciso Não, eu sei, mas mesmo assim O style Liga Facilis Legal Liga Facilis Sei lá Nunca consigo falar essa bastante Liga Facilis Isso aí Ih, caraca Vai dar zero Mãe de gente Não Os caras quebraram Deu tempo Ah, o briefing ali Já pegou? Já Quantos que falam? Tentar tudo? Não, pera Tem feat Todos de uma vez? Acho que tem Eu consegui um feat, mas não sei se era por isso O maluco passou você Sabia? Você já viu o item a level dele? É o que? A 90 é pouco? Não sei Puta, maluco Tô lutando Não tá vendo? Esse cara aí Também tô lutando aqui Não sei se faz muita diferença Não, pra ele usar aquele raiozão Ele já usou aí Não pode usar tão cedo Ele usou em todo o bot? Mas deu tempo Aqui a gente demorou segundos pra ir até o próximo bot Cadê seu anelzinho azul? Caraca, eles mataram o meu robôzinho Um arrobozinho Aê, acabou Cadê meus itenzinhos? Aí, 50 pontos Meu, eu disse Aí, conseguiu o skill point? Sim Aí sim E eu consegui duas Um Ah tá Consegui uma DLC Consegui uma DLC Não Não, não vai ser não Ah Uma coisa de a gente já fez Então Eu ganhei um staff também Ligar a Fê Assassin's De novo Pá Deixa só abaixo isso aqui Isso aqui deixa aqui Cheio de item pra vender Cheio de arma aqui comigo Pra cá, pra cá Tá, beleza Que bosta é essa? Ah tá Não, não sei Ah tá Entendi Tá, então bora finalizar Então galera Ih, meu combate à rede subiu pra 67 Então galera Esse foi o gameplay de hoje No alert Cushit Retire 3 Pra jogar ele precisa de DLC Provavelmente do Lite A gente não tem realmente certeza Ele diz que tem Mas ele nunca viu A gente não sabe de nada Então Se gostaram do vídeo Dê um like aí Curtam Compartilhem o vídeo aí Com quem vocês quiserem E Inscreva-se no canal também Pra dar uma força aí pro canal E assiste o vídeo de outros jogos aí Pra ver como é que são os outros vídeos Tá ligado? E é só isso Valeu Até a próxima E falou E aí E aí E aí